Olá! Cheguei hoje pra conversar, sim, tenho uma pergunta pra fazer hoje. Pois é, então aproveita e se inscreve no canal, liga a notificação que hoje tem pergunta aqui no canal do Fresh. Dá uma olhada aí no canal, tem muita coisa legal, muito vídeo sobre alguma coisa que você gosta, com certeza tem. Dá uma olhada. Me acompanhe também lá no Twitter, arroba JNFresh, tô também no Instagram, igualmente JNFresh. E agora é o seguinte, se você gosta do meu trabalho, gosta do que eu faço, me dá uma força lá no apoia.se, apoia.se barra JNFresh. Você colabora com uma quantia qualquer, acima de um real, e eu vou te mandar umas recompensas, como diz a plataforma, como sugere. Vou te mandar umas dicas, enfim, não posso falar muito, mas vou te mandar umas dicas, porque você vai saber, quem tá lá no apoia se sabe. E também vai chegar as notícias e os vídeos simultaneamente, hein? Simultaneamente pra você. Responde pra mim. Qual é o gênero musical que faz o melhor show? Tá bom? Quero saber qual é o gênero musical que faz o melhor show. O show que pra você é assim, supera tudo. Então escreve aí, responde aí que eu vou ler tudo, hein? Vou ler todas as respostas. Eu adoro ficar lendo essas respostas quando tem pergunta aqui, quando tem essas coisas que já fazem com que vocês falem muito. Porque é uma coisa que eu vivencio, né? O show business, a coisa toda do show e tudo que é em torno dos shows. Então você me responde, qual é o gênero musical que faz o melhor show? Tá bom? Avisa aí o povo que tem essa pergunta. Quero todo mundo respondendo. Depois eu vou entrar aqui e vou ler tudo. Tá bom? Enquanto você se manifesta e eu me preparo pra ler tudo, já te aviso que eu vou continuar acompanhando aqui todas as histórias em torno de show business. E qualquer coisa, eu venho aqui correndo com alguma notícia pra você. Como eu faço sempre. Ah, estamos agora com mais de um ano de canal. Um ano e... Um ano e quatro meses? Um ano e quatro meses de canal. Aliás, muito obrigado, aliás, aqui, que você que tá aqui todo dia me vendo, me vendo, me ouvindo, pra saber das coisas. Então é isso. Qual gênero faz o melhor show? Responde aí. Vou ler tudo. E fica um grande abraço do Flash.